Não, tô diferenciado, coladinho, coladinho Pra que tentar fugir, pra longe de mim Pra que tentar seguir, tem outra direção Pra que deletar, meu nome da sua agenda Se não consegue me tirar, do seu coração Eu sei que ainda sou, o amor da sua vida Depois da despedida, sei que você chorou Assim como eu chorei, tô frio e ainda sofro Toda vez que ouço, o seu nome, amor Não, não vou negar, não, não vou mentir Pois o amor que sinto, não dá mais pra fingir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Pra que deletar, meu nome da sua agenda? Se não consegue me tirar, do seu coração Eu sei que ainda sou, o amor da sua vida Depois da despedida, sei que você chorou Assim como eu chorei, tô frio e ainda sofro Toda vez que ouço, o seu nome, amor Não, não vou negar, não, não vou mentir Pois o amor que sinto, não dá mais pra fingir Pois o amor que sinto, não dá mais pra fingir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Não, não vou negar, não, não vou mentir Pois o amor que sinto, não dá mais pra fingir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim 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 Vem ficar pra novo Amado Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Vem ficar pra sempre, aliás eu te peço, e aí eu te peço Vem ficar pra sempre, bom inclusion, vai sair FCibr? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto